Pô, toda hora é a mesa. A mesa é do meu c******. Vamos lá, craque raiz, Marcelinho Carioca se aprontando. O goleirão fez a barreira errada, três homens. Aí foi lá, c******. Batida lá, Marcelinho Carioca, velho. Que isso, que golaço desse moleque. Olha só, ele tirou, ó, ó. Tirou a força da bola, ó, 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 ó. Que golaço de falta, velho. Parabéns aí, não sei onde foi, ó. Campo de areia. Batida... Não, aí ó, a barreira toda sobe. Golaço aí, ó, outra batida. Nossa, que golaço de falta, outro golaço de falta. Que gol bonito, velho. Olha só, ele tira, a bola faz a curva que ela vai lá pra fora, tá vendo, ó. Tá vendo? Essa é a batida perfeita, tá vendo? Eu acho até que a gente tem que botar a música da batida perfeita do... Como que chama lá? Marcelo D2. Ó, pô, golaço. Aí, futsal, o cara chuta a bola na bunda do cara. Que isso? Você viu o que ele fez? Ah, que idiota, cara. Como é que faz uma coisa dessa lá, cara, ó. E a bola já tinha ido embora, cara. Ele fez de sacanagem. Ele foi na maldade, cara. Ele quase quebra o pé do menino, cara. Pra que fazer isso? Olha só, cara. Ah, que isso, cara. Que cara, pô, que pobeira, velho. Aí dominou com a perna esquerda, bateu na mão, foi falta. Aí deu porrada aqui, deu ali. Coitado, cara. Acontece, ele escorregou, ó. Aí protegeu. Aí ele foi chutar e errou a bola. Ele errou a bola. Não, mas ela quer ser malanda lá. Aí... Tudo bem. Faz parte. Aí tinha uma vara, ó. É, foi um bonito gol, mas o goleirão falhou. Foi um gol legal. Bateu firme. Agora a bola vai no meio do gol, ó. Não, a bola vai no meio do gol. Puta frango do goleiro, pelo amor de Deus. Mas foi um gol que o cara teve moral. Gol é gol. Número três, ó. Bate por fora. É, frango do goleiro. Aí... Ah, pra amastrar pênalti é porque o cara vai errar. Não é possível. Pô, que escuridão. Nossa. Não, ele bateu muito bem o pênalti. Eu pensei que ele ia errar. Olha lá. Correu. O goleirão veio. Tirou do goleiro. Golaço. Chapa. Olha lá. Olha lá, Djalminha. Olha lá, Ailton Lira. Pra mim, a gente podia fazer um dia, cara, botar aqui 10 gols do Djalminha, 10 gols do Ailton Lira, Zenon. É legal, cara. Golaço no futsal. Bonito gol. Na escola. Eu gosto disso aí, olha lá. Ainda mais fazendo gol contra a Ponte Preta, que fica mais bonito. Nem no futebol de salão a Ponte Preta ganha. Olha lá. Olha. Nem no futebol de salão os caras ganham. Chocolate. Ah, continua mandando os vídeos pro Crack Raiz. Obrigado a todo mundo aí. O YI. O ET tá de volta. Às vezes o ET tá de volta. E aí